Eu tenho dito que a pressão de fora para dentro nos une, a de dentro para fora nos separa. E nós estamos vendo isso acontecer, houve pressão, a igreja reagiu, se uniu e está aí verdadeiramente mostrando a cara e falando que não aceita essa pouca vergonha, que não aceita essa patifaria toda que estão querendo fazer. Amamos a liberdade porque também fomos libertos pelo sangue do Cordeiro e vamos lutar por isso.